Salve, salve jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha of Life, Cláudio Magic e voltado ao jogador casual, eu sou Vinícius Sorin E hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeo diferente, ok? Nós vamos falar sobre Lory Como vocês sabem, eu me propus a falar também sobre o background dos personagens principais dessa nova coleção Que está deixando a gente, nós comandeiros, muito hypados, que é Commander 2019, certo? Ontem a gente teve o primeiro dia aí de spoilers oficiais e tivemos também os primeiros comandantes As primeiras criaturas lendárias, as maiores estrelas aí desses 4 decks pré-construídos que vão sair nessa coleção nova A maioria desses personagens são lendas que a gente nunca ouviu falar, são personagens que a gente tá conhecendo agora Porém, uma delas é uma figura carimbada de um plano muito querido por todos os jogadores de Magic, ou praticamente todos, né? Ou pelo menos a maioria, acredito eu, que é o plano de Innistrad Sim, eu estou falando de Andy Falkenrath E hoje eu vou contar pra vocês tudo que a gente conhece, né? Sobre o lore desse personagem Pra você que mal conheceu esse comandante e já considera pacas, ok? Então, se você gosta de vídeo de lore, gosta de Commander, você tá no lugar certo, meu filho Você tá no Cozinha Offline, então se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Ativa as notificações porque nessa temporada de spoilers de Comandos 2019 A gente vai fazer muito vídeo aqui, vai ter muito conteúdo pra você Então, fica ligado aí pra você não perder nada, certo? E claro, se você quiser ajudar o canal, né? E aí fazer parte do nosso grupo VIP de discussões no WhatsApp Considere tornar-se padrinho O link do padrinho vai estar aqui embaixo na descrição pra você saber como fazer Pra ajudar o canal e participar dessa comunidade aí, seleta Que tá muito bacana, cada dia só cresce mais, ok? E antes da gente continuar o nosso vídeo, eu queria só dar um recadinho rápido aí Sobre o nosso parceiro, o nosso grande parceiro aqui Que é o site Cardshelm, ok? O link da Cardshelm vai estar aqui embaixo na descrição Lá você encontra também os spoilers de Comandos 2019 De qualquer coleção nova que sair E você também consegue consumir conteúdo em forma de artigos, né? Textos aí e tudo mais Em relação a quaisquer formato de médica Eu gosto muito de usar a Cardshelm pra upar minhas listas, ok? Inclusive eu faço os deck techs todos aqui do canal Usando o site da Cardshelm, que eu acho muito bonito E eu gosto tanto da Cardshelm que eu também escrevo artigos pra eles, né? Então eu falo sobre o Commander lá Tem artigos muito densos lá Que o Sozinho escreve Tem algumas outras análises também Deve ser alguma coisa também relacionada com o Commander 2019 lá, certo? Então se você quiser me acompanhar Não só em vídeo, mas também em texto Lá na Cardshelm você encontra o meu conteúdo, ok? Então chega de enrolação Vamos falar sobre o nosso personagem de hoje Andy Falkenraff é um personagem secundário do lore de Innistrad, ok? Esse personagem apareceu apenas na coleção de Lua Arcana E ele teve um papel bem pequeno No finalzinho do lore lá Depois que a Hakun invade, né? Mas antes da gente começar a entrar especificamente na história desse personagem Você precisa entender o contexto De onde essa criatura vive Então pra você que não sabe No plano de Innistrad Que é um plano baseado ali nas histórias de horror gótico, né? Ele tem uma referência conceitual, né? Visual, assim, muito forte ali do interior da Europa Tem todo esse clima aí de contos de horror, né? De Transilvânia Essas paradas assim Misturado com Lovecraft também Que é muito bacana É um plano sombrio Dominado por criaturas das trevas Que vivem numa tênue trégua com os humanos, né? Que são, na maioria das vezes, as vítimas, né? Que são as presas Desses diversas criaturas monstruosas predatórias Como lobisomens, fantasmas E vampiros também, claro, né? Os vampiros, inclusive Eles têm toda uma estrutura Baseada nas linhagens familiares, né? Existem várias linhagens de vampiros em Innistrad E algumas são mais poderosas do que outras Por exemplo, você tem a linhagem dos Markov Que é a mais conhecida de mais poderosa E antiga de todas, né? Que é a do nosso querido Sorin Markov E também do Edgar Markov O comandante de vampiros aí Mais apelão que existe Você tem a linhagem dos Voldaren Que é conhecida aí pela personagem célebre aí Olivia Voldaren E você também tem a linhagem dos Falkenraff A história dos Falkenraff é o seguinte O progenitor dessa linhagem Era um falcoeiro muito famoso E ele, como um bom observador de falcões Ele adquiria certas habilidades de criaturas de rapina, né? Ele tinha esse ímpeto predatório E ele passava isso, né? Os vampiros da linhagem de Falkenraff Acabaram adquirindo isso como uma característica deles Hoje em dia esse falcoeiro não existe mais Ele já morreu Mas essa característica foi passada para os descendentes dele E uma coisa que você precisa saber sobre os Falkenraff É a seguinte Eles são os vampiros mais abusados Mais ousados dentre todos os outros Eles têm o hábito de andar entre os humanos Nas civilizações humanas mesmo Inclusive as mais seguras Como Gavone, por exemplo A cidade lá onde a Vassin existia E eles sentiam prazer em ali Se infiltrar no meio dos humanos E caçar entre eles, né? Eles tinham essa questão da ousadia E uma característica também muito acentuada Entre os Falkenraff É que eles têm habilidades de voo Também muito aprimoradas, né? Eles dão muito valor a isso E a maioria dos vampiros Falkenraff Se você for ver aí Fazer uma pesquisa aí No Lory Finder do Scribefall Você vai ver que A maioria das criaturas, né? Que tem Falkenraff no seu nome Elas têm também a habilidade de voar, né? Então essa é uma habilidade aí Também bem característica Só que é o seguinte Toda essa ousadia dos Falkenraff Acabou se voltando contra eles Depois que a Vassin se libertou Do Hellwalt pela primeira vez, né? Pra quem não sabe aí Lory de Nistrad O primeiro bloco de Nistrad lá A Vassin ficou presa no Hellwalt Depois de um duelo Contra o Griselbrand E ela acabou sendo libertada Depois pela Liliana, né? Que tava caçando o próprio Griselbrand De quebra ela acabou libertando A Vassin e vários outros anjos aí Que começaram toda uma cruzada lá De purificação em Nistrad Que tava entrando, né? Num reino Numa ascensão das trevas, né? Tanto que esse é o nome Da segunda coleção Desse primeiro bloco de Nistrad Então quando veio o retorno de Vassin Ela começou a caçar ali Os vampiros de Falkenraff Entraram na porrada mesmo Contra os anjos Então eles acabaram se dispersando, né? Ou melhor dizendo Eles acabaram voltando Para a sua sede principal Que é o Castelo de Falkenraff O Castelo de Falkenraff Foi um imponente castelo Que fica ali próximo Da região interior Da Cordilheira de Gay, né? Uma região montanhosa Uma considerada muito perigosa, né? Pelos humanos e tal O Castelo de Falkenraff Era muito protegido, né? E isso fez com que A linhagem de Falkenraff Ainda conseguisse prosperar Porém, durante os eventos Lá de Shadows of Nistrad Que é quando ela vai ser Começou a ficar loucona E começou a fazer Uma espécie de inquisição Por toda a Nistrad Ela destruiu esse castelo, né? Ela invadiu lá E destruiu tudo Botou tudo abaixo O que fez os vampiros Da linhagem de Falkenraff Se dispersarem, né? Pelo plano ali Mais tarde em Lua Arcana A Ordem de Cigarda, né? Que foi criada ali Pela única anja Que não havia sido corrompida Pela Enraku Ela se apoderou E usou as ruínas Desse castelo Falkenraff Pra criar um mosteiro, né? E ali ficou Se estabeleceu ali então Os monges ali Da Ordem de Cigarda E os Falkenraff Eles ainda se ferraram mais ainda Porque quando Enraku Chegou em Nistrad Ela começou a montar Uma porrada de raças ali E os Falkenraff Foram inclusive Muito afetados Eles se transformaram Em espécies de Aberrações medonhas Parecidas com morcegos Dada essa situação De deformidade Desgraça, né? Que muitos desses Vampiros, né? Adquiriram aí Por conta dessa maldição Da Enraku A maioria dos vampiros Falkenraff Eles se tornaram Predadores solitários, né? Eles se dispersaram ali Pela cordilheira de gay Porém, é aí Onde entra O nosso personagem de hoje Quem é Engen Falkenraff? É um membro proeminente Da família Falkenraff Um descendente antigo Dessa linhagem Que malandramente Juntou ali Alguns membros Remanescentes Dessa linhagem Pra quê? Pra tentar Correr, conquistar E recuperar A antiga casa Da sua linhagem O castelo Falkenraff Então, esse é o objetivo Da Engen Falkenraff Ou do Engen Falkenraff Sinceramente, eu não descobri ainda O gênero desse personagem Eu achava que fosse um homem, né? Mas, pelo que parece A ilustração tá mais parecendo uma mulher Mas, enfim Acho que isso não é tão relevante Por enquanto Basicamente, é isso que a gente sabe Sobre Engen Falkenraff Ela é esse personagem, né? Que tá ali numa Uma espécie de missão Que além de sobreviver Naquele ambiente inóspito ali Que se tornou A antiga casa deles Ela quer também Reconquistar O castelo de Falkenraff E tomar toda a glória Dessa linhagem antiga Essa linhagem nobre de vampiros Que por muitos e muitos séculos Aterrorizou os humanos Nas cidades de Innistrad Não existe muito ainda Sobre esse personagem Que foi desenvolvido Geralmente nessas coleções de comandos Nos encartes dos decks Vem algum pedacinho Algum trecho da lore De cada lenda Eu espero que Esse ano a gente tenha Alguma informação adicional Sobre esse personagem E assim, gente Na pior das hipóteses A gente sabe que Innistrad A confirmação do próprio Mark Ruswider Design Chef da Wizards É um dos planos mais populares É o plano Se não mais popular De Magic Barreirando com Ravnica Então é muito provável Que a gente volte Para esse plano um dia Então espero que A trajetória O desfecho Pelo menos Desse personagem E Falkenraff A gente consiga descobrir Quem sabe a gente não vê Outro card dele Numa coleção de Innistrad No T2 futuramente Fica aí o aguardo Bom, gente Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não existe muita história Realmente sobre esse personagem Mas eu espero que vocês tenham Entendido melhor Um pouco do contexto De Eing Falkenraff Que pra mim Como eu já disse É um personagem bastante interessante Ok? Não esquece de deixar o seu like Nesse vídeo Se você quer mais vídeos de lore Sobre os outros comandantes Quem sabe aí Quando sair Ainda não tem nenhuma lore Sobre nenhum deles Mas quando sair Eu posso fazer mais vídeos Se vocês gostarem Vai depender do desempenho Desse vídeo aqui E vai depender também De como vocês Qualificarem ele aqui Embaixo Então deixa a opinião De vocês nos comentários Não vai embora Sem fazer isso Porque isso é importante Pra eu saber Que tipo de conteúdo Trazer pra vocês Aqui no canal Certo? Fica ligado no Cozinha of Lara Porque ainda vai sair Muito conteúdo Sobre o Comando 2019 Aqui Ok, gente? Eu vou ficando por aqui Então até a próxima E valeu! E valeu!